Olá pessoal, estou aqui ó com esse Volvo, eu tô inserando ele tudo com a cera da Catilac, olha pra você ver, eu passei a cera, olha pra você ver, isso aí é tudo é cera, eu tô esperando ela secar, vou dar uma pausa, olha aí a franelinha que eu vou tirar ela, olha pra você ver, dá uma olhada, olha, vou inserar ele, eu tô inserando ele tudinho, eu vou tirar a cera agora, pra você ver, olha, conforme que ele está, olha o vidro, tudo cheio de cera, e agora mesmo eu venho, acabado de te mostrar pra você, fica aí, agora mesmo eu venho, vou tirar com essa, com essa panelinha aqui ó, que tá abrindo, olá pessoal, agora eu voltei para te mostrar o carro, que jeito que ficou, olha, dá uma olhada, olha, depois de inserado, olha como que ficou, olha, olha, olhei toda a cera, olha, olha o que eu soube, ó, dá uma olhada, pra você ver, como que esse carro ficou, ficou, parecendo tinta perolizada, ó, ficou inserada, muito boa, olha pra você ver de perto, bem de perto, não tem nenhuma mancha, olha os vidros, olha, olha de longe, pra você ver, ó, vou dar pausa, olha pra você ver, como que ele ficou, olha a pintura dele, dá um, olha a olhada, pra você ver, ficou muito bom, olha, como que ele ficou, fica aí com essa dica aí, e quando você for comprar a cera, você compra a cera da catilaque, ó, a cera da catilaque, ó, a cera da catilaque, é muito boa mesmo, fica com essa dica aí, e curte nós aí, dá o seu like aí, para você ver como que é, olha como se tá vendo aí, o catilaque, ó, é, não tem, ó, 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 A CIDADE NO BRASIL